E aí galera, tudo beleza? Eu estou aqui porque eu preciso desabafar com vocês, eu preciso desabafar porque eu não estou aguentando mais, mano, porra é essa, velho? Depois de tanto tempo que eu passei a falar de Android, né, porque antigamente aqui no canal eu falava só de Windows Phone, e depois de um tempo que eu passei a falar de outras plataformas, generalizar toda a questão móvel, né, falar em geral sobre smartphone aqui no canal e no site, ainda tem pessoas que dizem que eu cuspi num prato e que eu virei a folha. Pois é, e com tanta perturbação no pé do meu ouvido, eu fiz uma chamada lá na minha fanpage para as pessoas mandarem perguntas relacionadas a essa questão de eu ter virado a folha ou cuspir no prato que eu comi, né, porque eu ganhei muitos seguidores por causa do Windows Phone e depois passei a falar do Android. Então muitas pessoas me mandaram perguntas, e claro, selecionei algumas perguntas e vou responder elas aqui nesse vídeo. Vamos lá. Bom, então vamos lá para a primeira pergunta que é do Matheus Espinola. Qual smartphone você usa atualmente? Voltaria a usar algum Windows 10, Windows Mobile, não sei, pode colocar Windows Phone, eu coloco Windows Mobile, enfim, tá, Windows 10 Mobile, ninguém nem sabe o que é que se chama, se chama Windows Phone ou Windows Mobile. Enfim, na verdade eu ainda continuo utilizando, quer dizer, eu utilizo para testes, assim como vários Androids que eu tenho aqui que eu utilizo para testes ou alguma atualização que é liberada para certo dispositivo e aí eu aproveito, pego o smartphone para testar, porque eu tenho vários aparelhos aqui, então eu não vou utilizar todos ao mesmo tempo. E atualmente eu estou utilizando mais o Ziphone 3 e esse aqui que é o Moto Z Play. Mas a questão é, eu não vou deixar de utilizar nem o Windows 10 Mobile, nem o Windows Phone, nem o Android ou nem o iOS. A iOS ainda não tenho aqui no canal, mas eu pretendo comprar um iPhone para fazer testes, experimentos e tudo mais. Eu não pretendo largar nenhuma plataforma, porque eu expandi o canal, eu não abandonei o Windows Phone, eu só implementei mais plataformas. Então aqui no canal, no site, eu vou falar em geral sobre smartphone. Se fala de smartphone, a gente vai publicar, vai fazer algum vídeo. E é isso aí, mano, eu não empreendo mais a marca nenhuma para ficar defendendo uma, defendendo outra, não. Minha visão agora é mostrar uma imparcialidade em cada dispositivo que é apresentado no mercado. A próxima pergunta é de Edmar Elgênio. Nokia voltando, você acha que o Windows vai ficar mais esquecido ainda tanto pelos usuários ou pela Microsoft? Rapaz, eu acho que o Windows Phone não poderia estar mais esquecido, né? Vocês podem ver que nos últimos meses, mal se lançou algum aplicativo, ainda que seja aplicativo... Aqueles aplicativos inúteis e tudo mais. O cara está mais esquecido do que nunca. Por que isso está acontecendo? Porque a própria Microsoft não está se empenhando. Todos os aplicativos que a Microsoft tem desenvolvido nos últimos tempos, só está sendo lançado para Android e iOS. Tem que tapear o povo de alguma forma, porque isso vai perdendo a credibilidade da marca. E quem que vai apostar em uma plataforma que a própria fabricante não mostra o empenho? Até a atualização que está sendo desenvolvida, né? Para você que está participando do programa Insider, vocês podem ver que as últimas atualizações que foram lançadas para smartphones, não tem nenhuma grande novidade. É só uma correção dali, tem mais bugs do que não sei o que lá. Não tem nada inovador nessas atualizações, nessas últimas atualizações. Eu não sei como é que vai ser nos próximos meses. Essa atualização está prevista para ser lançada dentro do primeiro trimestre de 2017. E até agora, nenhuma novidade significativa. Então vamos para a próxima pergunta, que é do Elton Felipe. Lembro que no começo, quando alguém criticava o Windows Phone, você vinha descendo a porrada. Bem fanboy mesmo, porque não aceitava que falasse mal. Aos poucos foi percebendo que existe erro sim. Talvez por isso que a galera ficou de cara, sei lá, ficou zangada, não entendi nem o que ele falou aqui. Porque muita gente aqui, também é fanboy do WP, ele quis dizer na fanpage, gosta mais da página agora, por causa das notícias variadas sobre smartphones. Não existe muito mais o que falar sobre o Windows Phone, mas mesmo assim você ainda continua falando. Críticas sempre virão na internet, não adianta. Bom, antes eu defendia o Windows Phone com todo o gás, porque era a Nokia, né parceiro? Mano, a Nokia fazia cada um dos aplicativos exclusivos para a linha Lumia. E lançava um conjunto de acessórios, capas, para seus dispositivos. Tinha várias lojas físicas aqui no Brasil, que a Nokia mostrava muito empenho, assistência técnica. Era tudo top, mano, tudo requintado. Se comparado para depois da aquisição da Microsoft, virou tudo uma merda, mano. Então é por isso que eu não defendo mais. Quer dizer, não tem nem mais o que defender, porque a Microsoft abandonou o país. Então eu vou defender mais o quê? Pelo amor de Deus. Bom, a próxima pergunta é do Paulo Antônio Barcelos. Atualmente vejo muitos usuários do Windows Phone reclamando da fluidez de apps básicos da plataforma. Como Facebook, por exemplo. Porém, nunca vi você comentando nada a respeito. Afinal de contas, você não comenta isso por ser mentira ou porque você protege a plataforma? Eu realmente não comento. Quando eu lanço algum artigo lá que lançou atualização para esses aplicativos, mas que não melhorou nada, eu evito de ficar mencionando que o aplicativo continua uma merda e tudo mais. Por quê? Porque eu não comento. Porque eu sei que os comentários virão justamente para falar disso. Ah, não melhorou nada. Então eu deixo para a galera responder isso ao invés de comentar. Quando eu comento é quando alguém chega para mim, manda alguma mensagem privada e pergunta se ainda vale a pena comprar um Windows Phone. Eu, logicamente, falo que não recomendo comprar um Windows Phone por causa dos problemas que eu já conheço. Mas aquela coisa, enfatizo também a questão de que se você já o utilizou e gosta realmente da interface do smartphone Lumia e das funções básicas que já tem nele, eu não vejo por que você não comprar. Se o cara gosta, por que ele não vai comprar? Mas, na minha opinião, a galera que procura uma coisa mais estável, eu não vou recomendar. A próxima pergunta é de Mauni Nascimento. Na verdade, nenhuma pergunta. Não acho que você vira folha ou cuspiu no prato que comeu. Acredito que você foi inteligente e se adaptou à situação e ao momento. Afinal, a Microsoft praticamente traiu seu público quando comprou a Nokia para abandonar, deixando seus consumidores mobile na mão. Então não adianta você ficar divulgando apenas um produto abandonado pelos próprios fabricantes. Não tem nem o que responder, né? Só foi para falar a mente para vocês. Então a próxima pergunta é do Claudio Ones Silva. Para você, ainda existe um futuro para o Windows Phone? Qual seria a melhor estratégia para a Microsoft enfatizar o Windows Phone? Cara, nem sei se eu consigo responder essa pergunta, por quê? Ela sabe o que é que ela deve fazer para ganhar a credibilidade dos clientes, né? O trabalho que a Nokia já vinha fazendo era a melhor opção, porque a Nokia tinha um empenho maior, né? Um conjunto de produtos bem consistentes, aplicativos exclusivos para a linha Lumia. Tudo isso tem um diferencial na plataforma. Hoje o Lumia não tem nenhum diferencial, porque tudo que está disponível nos Lumias praticamente está disponível também no Android e no iOS. Então a melhor estratégia é aquela exclusividade que a Nokia já vinha adotando anteriormente. A próxima pergunta é do Rodrigo Vitor 2. Por que você desistiu do Windows Phone? E o que você acha dessa nova versão? Provavelmente ele está falando da nova versão do Windows 10 Mobile. E na verdade eu não desisti, né? Como eu falei no início do vídeo, eu só expandi o conteúdo, porque eu continuo falando do Windows Phone, continuo testando aplicativos quando lança, algum joguinho e tudo mais. Então eu não abandonei o Windows Phone e a atual versão do Windows 10 Mobile tem muitos problemas. Tem uma porrada de problemas até a versão mais estável. Tem muita gente reclamando. Inclusive a câmera piorou drasticamente, cara. Porque depois que a Microsoft descontinuou aplicativos que eram da Nokia, eu lembro do ProCam, Nokia SmartCam, que eram aplicativos exclusivos. A qualidade das fotografias que a gente fazia pelo Lumia, cara, era top demais. Com o Windows 10 Mobile, para aparelhos que foram lançados com o Windows Phone 8.1, a câmera ficou uma bosta. Porque perdeu muita qualidade. E a Microsoft lançou essa atualização de software, mas não lançou a atualização de firmware, que melhora drasticamente esses esquisitos aí, o funcionamento de hardware com o software. Então só os aparelhos que foram lançados com o Windows 10 Mobile de fábrica, como o Lumia 950, é que ainda tem uma câmera digna do legado Lumia, né? Até mesmo o Lumia 640 XL, que ainda conta com lentes X, no Windows 10 Mobile a câmera não é tão boa quanto se espera. A próxima pergunta é do PNA Araújo. Você acha legal ter conseguido um público fiel a você e ao sistema WP, e depois você unir outros sistemas e por isso começar a satirizar o WP, o Windows Phone, e de certa forma ofendendo aqueles poucos que ainda restam e defendem o SEO? Cara, não é questão de ser legal ou não ser legal. A questão é falar a verdade, ser sempre imparcial nessas questões. E é o que eu estou sendo, né? Não estou me prendendo mais nenhuma marca, estou falando de tudo com veracidade em cada produto. A próxima pergunta é de William Neves. Como tem sido o rendimento do canal depois que você mudou o foco? Cara, depois o rendimento... Não sei nem porque eu estou falando, respondendo essa pergunta, mas eu vou responder. A questão é que melhorou, claro, porque voltei a ganhar uma média de inscritos diariamente, que eu tinha anteriormente no Windows Phone, que eu fui perdendo, à medida que o Windows Phone foi perdendo o foco aqui no Brasil e tudo mais, as pessoas não andam pesquisando mais na internet sobre o Lumia, sobre o Windows Phone. Quer dizer, pode até ter gente pesquisando, mas são poucos que querem comprar o Lumia porque os aparelhos estão caros, os poucos que ainda restam aqui no Brasil estão super caros, não baixam de preço nem com uma zorra. Então eu fui perdendo os inscritos, fui perdendo os views, e encontrei no Android a possibilidade de reerguer o canal e voltar a ganhar inscritos e continuar o meu trabalho. Então o negócio melhorou. A próxima pergunta é de Adolfo Silva. Ele está perguntando se a Nokia voltasse a utilizar o Windows Phone, se eu voltaria a consumir com certeza, porque se a Nokia continuar com aquele empenho que ela tinha anteriormente com os Lumia, seria muito top. E aquela coisa, mano, eu não me prendo mais a marca não, o que lançar e as empresas disponibilizar para mim, eu experimento o teste aqui, faço a análise para vocês, dou a minha análise imparcial, o que é bom, o que é ruim no aparelho, e bola para frente. E galera, para fechar com chave de ouro para aqueles que me criticam, eu vou deixar uma resposta aqui que foi feita para um seguidor meu lá do grupo do smartphone no Facebook, olha só o que ele diz aqui, uma resposta para a galera que me criticou lá nos comentários. O Anderson não é um usuário comum, e sim um youtuber. É o trabalho dele. Não passa tempo. Se tem alguém que cuspiu em algo, foi a Microsoft, que além de ignorar os fãs do Windows 10 Mobile no Brasil, onde o mesmo era ou ainda é o segundo SEO mais popular, além de não corresponder a diversos pedidos dos usuários. Vou enfatizar aqui uma questão que ele falou, de não responder aos pedidos dos usuários. Juntou todos os sites aqui do Brasil para fazer uma campanha para a Microsoft para saber dela por que elas não lançaram esses últimos Lumias aqui no Brasil, o da série X50. Mano, foi uma porrada de gente tweetando, tweetando. A gente veio acompanhar mesmo com todos os sites, todos os seguidores desses sites aqui do Brasil que fazem publicações sobre o Windows Phone. Caiu para dentro dessa campanha, e a Microsoft não respondeu a ninguém, mano. Não deu nenhuma resposta. Cara, imagina aí que o cara fica puto. Não tenho mais o que falar, mano. Ainda vem um cara dizer que eu cuspi no prato. Pô, esse cara é bem sinuação. É um... Tem probleminha, como disse o Felipe Neto. É um demente, ou não sei o quê. Porque quem cuspiu no prato e quem virou a folha foi a Microsoft, que abandonou o Brasil. Passou a lançar aplicativos somente para Android e iOS. E é isso aí, mano. É isso aí, não muda nada. Pô, pessoal, então é isso. Eu espero que eu tenha aliviado a mente de vocês. Vocês que estavam com essa dúvida. Vocês que questionavam para mim que eu cuspi no prato. Que eu virei a folha. E é isso. Eu não virei a folha, mano. Eu só acrescentei algumas páginas, tá ligado? Entendeu a mensagem? Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita. E até a próxima.